Boa tarde, pessoal. Nossa, que bonito, hein? Estamos quase na finaleira da Campus Party. Vocês ainda têm energia. Vamos de novo, talvez um pouquinho mais forte. Boa tarde, palco colders da Campus Party. Agora sim, né? Vou mostrar que também temos devs acordados aqui dentro dessa maratona. Gostaria de agradecer a vocês a presença aqui na minha palestra. Eu sou a Cynthia Zanoni. Eu sou a Developer Relations na Microsoft, aqui no Brasil. Algumas pessoas perguntam, ah, isso tem alguma coisa a ver com o Tinder, talvez? Não, pessoal. E pensem na parte de Relations de uma coisa diferente. E o que eu faço, na verdade, é trabalhar junto das comunidades de tecnologia aqui no Brasil. E principalmente olhando formas de contribuição em projetos open source e como ajudar as comunidades a crescerem aqui no nosso país. E além disso, né, além de trabalhar dentro da Microsoft, eu também tenho um trabalho bastante extenso com a questão de inclusão de mulheres dentro do mercado de tecnologia. E sou fundadora de uma comunidade chamada o Maker's Code, mais conhecida como a comunidade dessa camisetinha aqui, que vocês devem ter visto aí pela Campus Party essa semana. Que é uma comunidade que hoje está presente em mais de seis cidades aqui do Brasil, levando capacitação gratuita de desenvolvimento de software para diversas mulheres. Tanto do Rio Grande do Sul até o Nordeste, nós temos aí representantes de vários estados aí do Maker's Code. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre Progressive Web Apps e o futuro das aplicações Mobile Web. Perguntinha rápida, quem aqui já ouviu falar sobre Progressive Web Apps? Levanta as mãos. Nossa, que legal. Quem aqui já fez o seu primeiro Progressive Web App? Uau, olha só, isso é muito bom. Essa palestra, eu fiz ela mais ou menos, acho que uns dois meses atrás, falando sobre algumas coisas relacionadas à arquitetura de software. E ainda as pessoas diziam, ah, mas é muito moderno e eu ainda não estou conseguindo implementar. E a gente vê o quão veloz está sendo a maior adesão para os PWAs. Antes de falar um pouco sobre arquitetura de software, sobre desenvolvimento e o que a gente precisa para poder criar o nosso Progressive Web App, é importante a gente falar um pouquinho sobre o porquê que surgiram os Progressive Web Apps. E isso está muito relacionado com as nossas tendências de consumo de informação. Muitas vezes a gente pensa, ah, tendências de consumo são somente para produtos, como por exemplo, aquelas smartbands ou qualquer outro tipo de tecnologia que a gente possa tocar. Mas a informação também é um item consumível e que define muito sobre como as arquiteturas, sobre como as plataformas de desenvolvimento precisam evoluir para conseguir atender cada vez mais e melhor os nossos usuários. Então, aqui, como uma boa pessoa de exatas, eu adoro pesquisas e números, e aqui nós temos dois recordes da pesquisa da Global Digital Statshot, que fala um pouco sobre o cenário de consumo de informação. Então, aqui, por exemplo, cerca de 51% de todas as pessoas dentro do mundo inteiro têm acesso à internet. E isso cada vez mais contando e crescendo à medida que as tecnologias se tornam mais acessíveis. E não é somente pensar, ah, a acessibilidade é somente de conseguir ter uma conexão na internet. Não, é muito mais que isso. É a gente, como desenvolvedor, conseguir projetar aplicações, sejam elas mobile nativo ou aplicações web, mas que possam ser utilizadas por cada vez mais pessoas. Então, é gente para caramba. E agora, entrando um pouco mais adentro desse volume de 51%, exatamente 93% dessas pessoas só consomem e navegam e fazem coisas através do dispositivo mobile. Sabe? Agora, quem é bom de matemática, tenta fazer ali uma regrinha de três para descobrir o volume desses números. E aí, vocês vão ver que a gente está falando de uma coisa muito séria. Eu costumo dizer que, quando a gente começou a ter aqueles smartwatches, e ter pecinha, radinho e coisinha que fala, e que se mexe, e que faz coisas para a gente, o celular, ele acabou se movimentando dentro da pirâmide de consumo de produtos de widgets, e ele praticamente, ele virou um vestível. Muitas vezes, esses dias eu estava olhando no Twitter, uma amiga, e ela estava indo ao banheiro, e ela estava no banheiro com o celular. E aí, ela tirou uma selfie, porque ela estava vendo alguns vídeos no celular dela, e aí o gato dela, literalmente, subiu nas costas dela, e estava olhando junto, porque tinha uns negócios, era... sabe aqueles aplicativos de aquário, que é como se fosse uma... aquilo parece um imã de gato, né? Então, ela pegou e tirou uma selfie, e falou, bicho, assim, estou no banheiro, e o meu gato está vendo vídeos no YouTube comigo. Então, dá para conseguir pensar e visualizar o celular, praticamente, como uma extensão do nosso corpo. Porque tudo hoje é muito conectado, e a gente quer fazer check-in, quer compartilhar e quer gerar coisas, e principalmente, colocar a nossa opinião sobre as coisas que estão acontecendo. Essa foto aqui, ela é bastante famosa, que mostra, né, o início da era apocalíptica, lá, da era mobile. E aqui, nós vemos, né, humanos, lá na primeira foto, indo no Vaticano, quando foi uma das nomeações de um novo Papa, e depois, em 2013, quando houve a segunda nomeação, aí, já na era mais high-tech. E aí, todo mundo diz, caramba, realmente, os aplicativos, né, e a era mobile está presente. Mas, não se atentou, talvez, com toda a energia que poderia sobre isso. E aí, vem um dado preocupante. Os gatos, eles estão dominando o mundo. Eu acho que isso é comum, é uma informação que a gente tem que começar a conviver melhor. E eu comecei a ficar preocupada, quando eu estava pesquisando lá, algumas imagens sobre consumo, né, de aplicações e tal, e eu encontrei essa foto de um gato tirando uma selfie com o celular do dono dele. Gente, isso é muito perigoso. Imagina, a gente tem que fazer aplicações que funcionem para todos os dispositivos, e que também sejam cat-friendly. Ou seja, os gatos também querem tirar selfie. Eles também querem publicar, sabe? Então, cara, isso é, se vocês ainda, lá no começo, olhando essa primeira foto, não pensaram, ah, eu tenho que começar a criar sites que funcionem melhor dentro de uma experiência mobile, eu tenho que começar a criar sites ou aplicações que sejam mais interessantes e interativas, lá naquela época, eu acho que vendo um gato tirando uma selfie, é uma boa justificativa para vocês começarem a pensar sobre desenvolvimento mobile. E aqui, um último recortezinho, mostrando uma progressão, né, sobre o consumo de informações e navegação através da web. Então, a gente vê lá, ó, tipo, em 2009, quase nada, que era naquela época que a gente tinha celulares como, Blackberry, aqueles Nokias que tinham tecladinho, mó legais, inclusive, eu ainda tenho um, que é, tipo, muito, eu acho muito maravilhoso o tecladinho e tudo mais, mas ainda era uma época que a gente usava lá sistemas operacionais, que eram populares, um pouco mais restritos, e acabava tendo, assim, não uma experiência muito legal para navegar, mas à medida que os nossos sistemas operacionais, eles foram evoluindo, né, dentro do nosso celular, principalmente no carro-chefe lá de iOS e Android, né, então, acho que é inegável ver o quanto da evolução dessas plataformas reflete na nossa forma de consumo, tá, e depois a gente tem o último recorte aqui atualizado de 2018, que é vendo esse tráfego cada vez mais crescer. E o que que isso significa para você? Você sempre está pensando, nossa, quantas pesquisas, quantos números, quanta complexidade, mas isso, na verdade, quer mostrar que existe, sim, a era mobile, e eu acho que já passou aquela onda de que todo mundo queria ter o seu aplicativo nativo, né, ah, funciona, está lá na Apple Store, está lá no Google Play, está aqui, está ali, mas, apesar de termos mais de 6 bilhões de aplicações publicadas de diversas plataformas e diversas funcionalidades, a web, ela nunca caiu, né, nessa quesita de consumo de informação. Tem uma frase muito legal do Tim Berners-Lee, uma pergunta, pesquisa rápida, todo mundo sabe quem é o Tim Berners-Lee? Bom, cinco pessoas. Vocês sabiam que a gente tem o nosso trabalho, graças ao Tim Berners-Lee, principalmente quem é desenvolvedor web? Se não fosse ele ter ido lá, há alguns anos atrás, trabalhado para criar tanto, todo o ecossistema de internet, linguagens e tudo que a gente entende, hoje, por web, a gente não estaria trabalhando hoje. Então, graças a ele, e acho que ele tem uma filosofia muito legal que diz, o poder da web, ela é universal. Todas as tecnologias, de todos os dispositivos, não conseguem transceder o poder e a amplitude da web. Porque essa é a verdade, pensando em países, por exemplo, com menos recursos de internet, ou pessoas com menos recursos financeiros, para conseguir adquirir smartphones modernos, conseguem fazer as mesmas experiências que a gente tem através da web. Então, grandes empresas, como Twitter, Instagram, têm aplicações que são PWAs, Progressive Web Apps, que funcionam em qualquer tipo de device mobile. E aí, a gente agora, um termo mais recente, digamos assim, que eu comecei a ouvir, acho que nos últimos dois anos, é que hoje, nós estamos vivendo não só a era do mobile first, como também a era do cloud first. E o que isso significa? Do lado de consumo, todo mundo está comprando um celular. Tipo, o meu sobrinho, ele tem seis anos, ele sabe escrever o nome dele, mas ele tem uma conta no Instagram, e ele está lá, publicando, jogando, testando, e fazendo várias coisas no smartphone dele. Então, isso talvez simbolizaria, simbolizaria, eu acho que na nossa balança, a era do mobile first. E a era do cloud first, é que todos os grandes players, Microsoft, Google, IBM, Amazon, e tantos outros serviços de plataforma, que proporcionam tanto ferramentas de desenvolvimento, como tecnologias, para que as nossas aplicações estejam disponíveis para os usuários, todas elas tiveram que se reinventar. tanto que, hoje em dia, se você vai conversar com, por exemplo, com um cliente, você vai fazer uma consultoria, alguma coisa assim, e aí surge a palavra FTP, dentro da reunião. Todo mundo fica naquela coisa, tem pessoas, hoje em dia, que não sabem o que é um FTP. Eu já sou bastante madura, digamos assim, dentro da área de desenvolvimento, eu sou programadora há mais ou menos 12 anos, e lá, quando eu comecei, eu lembro que tudo era em torno lá do FTP, que para quem não sabe, ela é um aplicativozinho, que você instala a sua máquina, e você consegue se conectar remotamente lá com a sua hospedagem, e aí você, literalmente, arrasta o arquivo de um lado para o outro. Hoje, as pessoas mais modernas, ou que estão chegando agora, no desenvolvimento, no mercado de trabalho, não sabem o que é um FTP, porque tudo hoje é conectado, todo mundo pensa assim, agora é quando eu criar a minha aplicação, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o meu repositório dentro do meu GitHub, eu vou definir quais vão ser as regras de arquitetura, de deploy, todos os testes também, da minha aplicação, para então fazer. Então, tudo isso, acho que a abordagem, a forma que a gente entrega as coisas, mudou bastante. E aqui a gente começa a entrar já numa discussão um pouco mais emocional, digamos assim, porque principalmente as pessoas, que assim como eu, são jovens há um pouco mais de tempo, dentro do mercado de tecnologia, passaram por todos esses pilares. O meu primeiro trabalho, acho que de consultoria, foi como desenvolvedora iOS. Eu fazia aplicações, tanto para Mac, para iPhone e tudo mais. A minha avó até dizia, ela contava para as amigas dela, uma dizia, a minha neta é enfermeira, a minha neta é isso, e a minha avó dizia com muito orgulho, a minha neta faz aplicativos para fora. Então, é isso aí, eu comecei a minha carreira fazendo aplicativos para fora, dentro da plataforma iOS, e depois eu fui vendo, a medida que eu ia, talvez, redirecionando meus skills técnicos dentro da minha carreira, e hoje, olhando para trás, eu vi que eu vivi toda a evolução do desenvolvimento, a Apple Mobile. Porque primeiro começou lá, codando em C, codando Objective-C, depois passou para Swift, passou para quem desenvolvia com Android, o Java lá, todo mundo chorava lá na frente do combador na hora de compilar, mas dava certo, isso é o que importa, o coração da gente, sendo sincero do bem, vai compilar a aplicação. Depois a gente vem para a era Cross, que é uma coisa que está bastante forte hoje dentro do mercado, que é tanto o desenvolvimento que o nosso plataforma, olhando para linguagens mais robustas, como é a questão do Xamarin, que é um framework que é baseado na plataforma .NET, e que, teoricamente, tecnicamente, a gente roda alguns testes de consumo, e a utilização de hardware, ele consegue ser um pouco mais performático, com relação, por exemplo, ao React Native ou Flutter, mas eu costumo dizer, as pessoas perguntam, qual é o melhor quando eu escolho uma plataforma Cross? O melhor é a tecnologia que você consegue entregar a melhor experiência para o seu usuário, e não seguir modismos, dizendo, ah, porque agora o hype da vez é React, mas eu não consigo projetar todas as coisas que eu preciso entregar dentro da minha aplicação. E aí vai lá e começa aquela história do da minha máquina funciona, isso significa que a gente vai lá, faz uma série de puxadinhas dentro da aplicação, que é para tentar forçar a coisa a funcionar, quando que a gente poderia estar optando por alguma outra plataforma que fosse entregar melhor. E depois desse papo de cross-plataforma, nós temos os PWAs, yes! Eu como desenvolvedora, JavaScript há bastante tempo, eu pessoalmente sou bastante apaixonada, e acompanhei bastante a evolução dos Progressive Web Apps, que basicamente, eles conseguem proporcionar uma evolução da nossa experiência de consumo de informações, e interação, e a interação quando eu digo é, por exemplo, consumir o hardware, por exemplo, aquela foto do gato tirando uma selfie, foi feita com a aplicação progressiva do Instagram. Imagina, se um gato consegue utilizar aquela aplicação, quer dizer, ela está funcionando. E tem uma coisa bem interessante, que as pessoas falam geralmente sobre o Progressive Web Apps, primeiro pensa, o pessoal do JavaScript está tentando se rebelar para fazer aplicações mobile, e para fazer diversas coisas. Só que, na verdade, olhando do ponto de experiência de usuário, e tecnicamente, é uma evolução de tudo que a gente pode fazer, e isso impacta na web semântica. Alguém aqui já desenvolveu algum projeto semântico para a web? Não? Vou levantar a mão para não ficar sozinha. Tem uma pessoa escondida lá, apontando. Muito bom. Os Progressive Web Apps, eles têm uma forte conexão com a web semântica. Por quê? Tudo que a gente projeta, ele é indexável, e ele é acessível para todo tipo de plataforma web, que for acontecer. Tanto em acessibilidade, como também em interação, e principalmente geração de demanda para machine learning. não sei se você sabe, mas o Google sabe tudo sobre a nossa vida. Talvez ele saiba muito mais do que a gente. Por quê? Porque através do nosso comportamento, ele tem um algoritmo de machine learning por trás, que entende o perfil dos usuários, e tudo o que a gente precisa, para poder sobreviver no mundo online. Então, isso é muito legal, e através, dentro de uma aplicação progressiva, a gente consegue projetar o mesmo para os nossos usuários. Então, aqui tem uma... Acho essa imagem, ela é bem interessante, não só por ela ser bonita, e melhor que as que eu desenhei, mas ela mostra a conexão de uma aplicação progressiva em todos os devices. E é isso. Se a web é universal, ela está em todos os lugares. E uma PWA, ela utiliza, então, todos os recursos da web, e aqui eu estou falando de aproveitar de protocolos HTTP, aproveitar de cache, o cache bom do navegador, e não aquele que deixa a gente desesperado lá, no Ctrl F5, para conseguir tirar o cache de CSS, ou coisa do gênero. E traz algumas experiências de aplicações mobile para dentro do nosso browser. Então, aqui eu tenho... Aqui o pessoal chama de o espectro do PWA, que traz algumas das principais questões relacionadas à arquitetura de uma web aplicação, que é a questão do progressivo, e isso é muito relacionado até com aquela experiência de design responsivo, que é eu conseguir proporcionar para o meu usuário recursos e experiências que sejam adequadas ao device que ele possui. Então, não existe mais aquela coisa de a gente estar com um aplicativo novo no celular, e o nosso amiguinho que tem um celular, talvez uma versão mais antiga, não poder utilizar. Isso significa que ele vai poder utilizar, sim, porque a nossa aplicação, ela vai ter inteligência suficiente para conseguir saber o que ela pode entregar para ele, e tentar reduzir a fricção de problemas, de, por exemplo, quero tentar usar a localização, mas não vai funcionar. Quero tentar utilizar o microfone, vídeo, ou até aquele calibration, que é de controle de movimentação, e não vai funcionar. Não. Larga tudo, e se você está tendo problemas com isso, parta para uma arquitetura de progressivo web app. Responsivo, acho que nunca mais, quando você, na época, lá na minha época, eu lembro quando eu fazia aplicações para iOS, muitas vezes, a primeira coisa que o cliente fazia era pegar o celular, olhava, e dizia, está bonito o aplicativo. E ele virava a tela assim, para ver se funcionava. Sabe? Eu acho que isso é a mesma coisa, hoje, quando a gente está fazendo sites, que a gente vai lá, abre o developer inspector do browser, e aí começa, parece aquela coisa de cinturinha, eu digo, já começou a mexer na cinturinha, lá do site, para ver se ela está conseguindo caber ali dentro da tela. E dentro de uma aplicação PWA, a gente não precisa mais ficar tendo pesadelos à noite, pensando como eu vou fazer essa aplicação funcionar em telas maiores. Você já viram, por exemplo, a tela daquele novo iPhone, que eu acho que é o iPhone X Max, aquilo parece tipo uma TV de plasma dentro do nosso bolso. Sabe? É muito grande. E imagina você estar lá, trabalhando, fazendo, sei lá, o seu aplicativo nativo, por exemplo, e aí você está tendo que pensar, caramba, como é que eu vou controlar uma tabela? Imagina, gente, tabelas dentro de aplicações nativas fazem a gente chorar sangue quando a gente precisa fazer o negócio funcionar em outras telas. E já nos Progressive 5 Apps, isso não acontece, porque nós usamos os nossos conhecimentos incríveis sobre responsividade, com media query, com breakpoints e com várias outras coisas, para que funcione. Então, mais um ponto legal para a gente trabalhar. Indo um pouco mais rápido, aqui na parte de networking, assim como as aplicações nativas, a gente também consegue projetar toda a experiência dentro da nossa aplicação para que ela funcione offline. Ou seja, sei lá, peguei o metrô, caiu meu celular, e aí eu estava fazendo alguma coisa, vou ter que esperar só quando eu sair da estação para conseguir voltar a trabalhar, por exemplo, o ABG na minha aplicação, mas com uma web progressiva, a gente não precisa fazer isso. Existem alguns bancos de dados dentro do nosso browser, que é o IndexDB, por exemplo, que a gente consegue criar toda uma estrutura, que seja uma réplica do que a gente tem no servidor, obviamente, com informações que são importantes para que o ciclo de vida do aplicativo não se quebre durante a experiência. E aí, por exemplo, coisas bem comuns, aplicações que são para pessoas que trabalham com representação de vendas, por exemplo, ou em pontos de vendas, que tem que ficar lá fazendo cadastrinho, preenchendo formulário, que tem que estar, sei lá, atualizando status de coisas, tudo isso é possível da gente manter um cache dentro da nossa aplicação e dentro do nosso aplicativo a gente consegue colocar uma validação via JavaScript mesmo, não precisa colocar a rebimboca da parafuseta lá para funcionar, mas a gente consegue escrever uma técnica chamada Service Works, que são códigos que a gente consegue tanto sincronizar o que eu preciso ter dentro da minha aplicação para ela funcionar e ele vai ter inteligência para saber quando eu vou estar online novamente e então enviar os meus dados para a nuvem e da mesma forma que trazer os dados que estiverem atualizados na nuvem de volta para o meu celular. Então, isso é maravilhoso. Esse fresh aqui que é a atualização que é a atualização da nossa aplicação é basicamente a gente não sofrer mais alguns séculos esperando que a nossa aplicação seja aprovada pela Marketplace, seja lá a Apple Store ou o Google Play para ela ir no ar. Por exemplo, fiz uma evolução na minha aplicação, legal, testei, validei, consegui aprovar, vai e sobe e coloca para o deploy para a aplicação. Não precisa você chegar para fazer assim, juntar todo mundo numa mesa e ficar rezando lá na hora que você submete para uma Marketplace e esperar lá 10, às vezes 15 dias para conseguir ter um retorno para saber se a sua aplicação vai poder entrar na loja ou não. Hoje, o prazo de publicação das aplicações está relativamente mais rápido, mas eu lembro que na época que eu comecei a fazer aplicações para a iOS, levava cerca de 12 dias para a Apple só abrir o seu aplicativo e aí eles baixarem, testarem e fazerem um review para dizer essa aplicação está funcionando, essa aplicação é boa, então ela vai para a loja. E eles gostavam bastante de brincar com o coração das pessoas porque chegava lá o penúltimo dia é que a gente tinha uma movimentação no status de review da aplicação que era dizer sua aplicação foi para review e aí eles retornavam lá no último dia. e hoje pensando na velocidade que a gente precisa entregar as coisas principalmente quem trabalha com startups você não pode perder metade de um mês tentando publicar a sua aplicação. Às vezes uma semana que você demore para lançar algum produto pode acontecer que um concorrente venha e lance um produto e aí ele vai começar a ganhar mercado e aí você perde a oportunidade de ser digamos o pioneiro lançando aquela aplicação. Então isso é muito legal. Segurança eu acho que isso é bem importante porque às vezes quando as pessoas pensam se eu vou projetar alguma coisa para a web que utiliza cache eu vou ter problemas de segurança como por exemplo pessoas que estão dentro da minha própria da minha mesma rede vão conseguir vão criar por exemplo uma wi-fi hackeada e aí através do protocolo de comunicação para liberação da velocidade da conectividade essa pessoa vai lá e vai invadir o meu celular e vai começar a encher um monte de coisas lá e vai pegar meus dados. Isso não acontece e fiquem tranquilos porque eu sempre costumo dizer que existem os dois caches o cache bom e o cache ruim. E no caso da arquitetura de uma PWA a gente vai utilizar bancos de dados reais que funcionam e existem dentro do nosso browser. depois aqui tem a questão de desconferibilidade que isso daqui é relacionado tanto com a web semântica como também a questões de SEO e até esses tempos eu estava pesquisando na internet sobre SEO e eu vi vários posts de algumas pessoas polêmicas dizendo ah o SEO morreu. Gente eu já estou cansada de ouvir pessoas dizendo que várias coisas morreram e elas ainda continuam existindo e SEO para quem não conhece é search engine otimization que é a otimização para mecanismos de buscas tipo o Google ou o Bing e eu espero que vocês utilizem o Bing porque vocês sabem eu trabalho na Microsoft se vocês utilizam o Bing eu continuo podendo comprar ração para os meus gatos então vamos combinar todo mundo pesquisando no Bing depois e cara enquanto existirem mecanismos de buscas e eles não vão morrer o SEO nunca vai morrer então por isso que a gente tem que se preocupar em escrever um código limpo sem aquela coisa de estilo dentro da tag vamos separar as camadas tanto de design performance com o JavaScript e isso para uma PWA é extremamente importante então é muito legal e tem várias ferramentas que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que ajudam a gente a fazer isso funcionar na vida real dentro de uma PWA instalação apesar de não precisar ir para uma Apple Store da vida ou para um Google Play é possível sim o usuário instalar a aplicação dentro do celular e depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo é um pouco difícil eu espero que vocês não fiquem inseguros quando vocês virem o passo a passo de instalação mas eu vou mostrar para vocês e vai dar tudo certo depois a parte de link essa lincagem da aplicação é uma coisa relativamente nova para aplicações mobile de forma geral mas peguem o celular de vocês peguem na mão e vamos experimentar sabe eu não sei como fácil pesquisar no Android porque faz muitos anos que eu não uso mas por exemplo para o iOS eu só arrasto a minha tela para baixo minha tela inicial para baixo e aí vem o meu campo de pesquisa e aí eu vou lançar uma pergunta lá por exemplo eu lancei aqui sorvete tá então putz queria comer um sorvete agora vou procurar onde é que tem aqui mais próximo e aí se vocês tiverem principalmente aplicações como iFood Happy até o próprio Twitter ele vai trazer conteúdos que estão dentro estão encapsulados dentro dessas aplicações e que vão vir como resultado de busca para vocês isso é a questão isso é o linkable da nossa aplicação então é bem legal tecnologias por trás então da arquitetura de um PWA primeiro HTTPS isso daqui tanto em termos de segurança para a gente utilizar um protocolo que é mais confiável porque a gente consegue por exemplo aplicações que precisam de persistência que é login para utilizar para interagir é sincronizar dados então tudo com base em HTTPS então isso é bem bem bacana e isso é muito fácil de se implementar dentro de uma PWA Service Worker isso daqui é tipo a cerejinha no bolo quando a gente está falando de aplicações web que vão funcionar em ecossistema mobile que é basicamente a gente controlar a persistência e a consistência dos nossos dados para conseguir tanto um usuário por exemplo sei lá sabe quando vocês estão com pouca internet e aí vocês tentam por exemplo criar enfim lançar um tweet ou quando vocês estão lá tipo eu preciso subir essa foto aqui no meu Instagram por exemplo porque eu estou no evento e tal e aí fica às vezes aquela barrinha cinza assim e parece que ele está tipo morrendo assim sabe parece que vai sumir o negócio mas aquilo dali é toda a parte de offline trabalhando dentro da aplicação para fazer tanto a validação da tua aplicação ou quando estiver offline ele vai pensar ok eu já fiz todas as tentativas de comunicação via protocolo HTTPS não funcionou então eu sei que eu vou precisar salvar agora localmente dentro da minha aplicação e literalmente uma técnica bastante comum quando a gente fala de service worker para comunicação de API é você sei lá ele vai guardar uma chave tipo uma hash como se fosse um ID e aí quando ele detectar que eu estou online de novo ele vai levar tanto o ID do conteúdo que eu salvei dentro da minha aplicação como a tua identificação como usuário vai bater na nuvem e vai dizer olha eu tenho todos esses conteúdos aqui dentro da minha aplicação é isso que está online e aí lá no servidor a gente vai ver ah não falta coisas então ele vai lá e vai pegar e vai trazer para dentro da nuvem esse meu novo conteúdo então é bem legal App Manifest acho que isso aqui é bastante comum principalmente eu acho que lá em 2000 acho que 14 sou velha não lembro acho que 2013 ou 2014 surgiu um sistema operacional chamado Firefox OS alguém aqui já ouviu falar sobre o Firefox OS? olha muito bom o Firefox OS ele era um sistema operacional para mobile que foi criado pela Mozilla Foundation nessa época eu contribuía dentro dos projetos da Mozilla tanto no MDN como no próprio código do Firefox e aí era uma coisa que era muito assim nossa como que eu vou fazer isso funcionar o que que está faltando o que que é isso e como que eu vou fazer o meu por exemplo o meu JavaScript dizer para o browser lá na aplicação que ele tem que usar por exemplo a minha câmera ele tem que usar o microfone tem que usar áudio tem que usar várias coisas esse Web Manifest basicamente é um arquivo muito semelhante àquele package JSON que a gente cria quando está trabalhando lá com Node com React com Vue.js ou até com compiladores lá tipo Task Runner sabe como o Grant ou o Goop e que eu vou dizer exatamente todos os recursos que eu vou utilizar dentro da minha aplicação quais são as APIs que tem dentro dela e informações do meu aplicativo para que o browser quando for acessar ele possa empacotar essa informação e começar digamos a liberar dentro do meu device essas funcionalidades depois disso tem aqui algumas coisas features extras como é a questão do push notification que eu acho isso bastante interessante porque era algo que só funcionava em aplicações nativas e hoje a gente já consegue controlar isso dentro dos browsers então é bem legal e outras coisas de hardware também vocês estão preparados agora para aprender a instalar uma progressiva web app no celular de vocês? sim ou não? sim não fiquem nervosos tá mas sim vocês abrirem o browser de vocês navegarem até uma aplicação pode ser o Twitter por exemplo que eu acho que é o mais utilizado assim de PWA e aí vocês vão entrar lá naquele cantinho lá no browser de vocês que tem as opções de navegação abrir janela para cá e para lá e aí vocês vão procurar por exemplo para quem está no Android vocês vão procurar ali para add to home screen que é para adicionar na tua área de trabalho na home do seu celular para o iOS é naquele aquele íconezinho lá de compartilhamento de informação que tem lá uma opção também de colocar na área de trabalho depois que vocês fizerem isso em ambos os sistemas operacionais vai aparecer uma janelinha dizendo você realmente quer salvar essa aplicação aqui na sua home screen quero salvo pronto essa foi a instalação sem a gente ficar sabe quando saem aqueles joguinhos novos eu sou apaixonada por joguinhos de celular e aí quando eu vejo que sai alguma coisa nova eu fico pulando na frente do meu celular dizendo caraca eu preciso instalar isso daqui logo e aí a gente fica parece que a gente vai tipo assim a gente não consegue olhar para o celular e ver o ícone carregando baixando tudo então para quem é mais ansioso não vai sofrer mais esperando o negócio funcionar então isso é bem legal aqui para quem curte um pouco mais sobre a arquitetura aqui tem um comparativo do que que funciona hoje de funcionalidades progressivas tanto no android como no ios e aí algumas pessoas vêm me perguntar ah e o windows phone eu vou dizer tipo assim então amiga o windows phone eu vi uma pessoa uma vez na minha vida utilizando o windows phone eu nunca usei eu nunca toquei no windows phone eu não sei se as pessoas ainda estão utilizando eu acredito que sim mas toda a cobertura de funcionalidades ela é muito parecida com a do windows 10 que é o sistema que está embarcado nos celulares que utilizam o windows dentro do mercado então tudo que funciona dentro de um browser dentro do sistema operacional o windows na máquina de vocês vai refletir dentro de uma progressiva web app para quem está utilizando o windows mas aqui então olhando a gente consegue ver que o android ele praticamente ele tem uma cobertura bastante extensa de funcionalidades tá e já o ios ele está com algumas coisinhas que precisam melhorar tá mas já tem muita coisa funcionando então é bem interessante para vocês utilizarem e testarem principalmente né se vocês forem encodar uma aplicação tentem publicar por exemplo mesmo que seja uma casca estática mas tentem publicar sei lá através de um ghp por exemplo e falar com os amigos de vocês para começar a testar e ver essas funcionalidades em ação aqui para quem quiser começar a trabalhar com as progressiva web apps eu tenho duas ferramentinhas tá que foram desenvolvidas pela microsoft elas são ferramentas open source tá vocês tanto conseguem utilizar via browser via command line e também vocês conseguem contribuir para a evolução dessas duas aplicações eu não estou com internet no meu computador agora mas basicamente se vocês acessarem esses dois links vocês vão ver primeiro esse pwa builder ele é um carinha que vai ajudar vocês a fazer o setup inicial da aplicação progressiva de vocês o que ele vai fazer ele vai te perguntar quais são os suportes e o que você está utilizando tá por exemplo ah eu vou precisar suportar câmera eu vou precisar suportar áudio geolocalização eu vou querer utilizar recursos de acessibilidade do celular né que assim como no windows por exemplo os smartphones também tem nativamente navegadores de tela por exemplo que vão ajudar a gente a utilizar a aplicação de forma geral e aqui dentro desse pwa builder a gente vai setar e vai definir vai ver ele vai criar pra gente automaticamente a web app manifest tá da forma correta porque as vezes se a gente for criar na mão é muito comum esquecer é colocar algum tipo de suporte principalmente pra versões as mais distintas versões que nós temos de android tá então ele vai lá ele vai criar isso e você só vai lá vai pegar e vai baixar essa base e a partir disso vai começar a desenvolver o teu projeto e uma coisa bem legal desse pwa builder é que vocês conseguem além de criar uma versão de empacotamento dessa aplicação e esse empacotamento significa eu definir a minha ambientação e depois eu só fazer um deploy pra pwa mas também para o hwa alguém aqui já ouviu falar sobre a hwa não não um hwa ele se chama hosted web app pra quem trabalha com aplicações corporativas né que ah por exemplo digamos sei lá um sap da vida ou algum outro tipo de ferramenta que as pessoas vão utilizar no desktop um hwa é uma portabilidade do que seria uma aplicação pra funcionar só no meu celular mas que eu posso é despachar dentro da marketplace do meu sistema operacional isso significa que se eu estiver criando uma aplicação que seja mais que um sitezinho por exemplo pro meu celular é vocês vão conseguir não só despachar pra todas as plataformas mobile mas também é distribuir dentro da marketplace do windows e da marketplace do linux e aí vem de novo aquela questão por que a gente vai ficar chorando e dizendo ah não mas eu gosto de linguagem X eu gosto de linguagem Y quando a gente pode projetar alguma coisa que atenda os nossos usuários em qualquer plataforma né então é muito comum por exemplo a Starbucks por exemplo ela tem uma aplicação que ela é despachada via a marketplace do windows e que as pessoas podem gerenciar das coisas tipo pontos de vendas e várias outras coisas tá então é algo bem interessante e que a gente tem um esforço muito reduzido né em comparação se a gente fosse ter que codar pra plataforma web pra plataforma desktop pra reloginho pra fonezinho e pra tudo mais que for acontecer e depois tem o WebHint que é um segundo projeto também criado pela Microsoft que é open source e que ele é bom não só pra quem quer programar PWAs tá mas pra quem trabalha de forma geral com desenvolvimento pra web porque esse WebHint vocês podem tanto acessar via browser no site e validar uma aplicação de vocês que já esteja publicada como também vocês conseguem baixar e colocar ele dentro do CLI de vocês lá o prompt de comando de vocês tá e aí vocês conseguem colocar a validação do WebHint dentro da compilação da aplicação de vocês e o que ele faz tipo por que ele é importante primeiro ele valida a segurança ele valida a semântica de código ele valida tanto a questão de disponibilidade e até a tentar testar ele consegue simular alguns testes dentro do teu código de JavaScript por exemplo pra poder dizer se você tá fazendo uma integração correta de Service Worker ou seja a gente não vai fazer uma coisa com suporte offline só se a gente não quiser tá então porque existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar pra quem quiser aproveitar hoje tá e baixar e quer ver ah eu quero ver como codar uma aplicação progressiva eu quero entender como funciona é acessem esse link aqui do GitHub tá vocês vão entrar lá github.com barra microsoft barra inside dev tour ou vocês só vão lançar lá dentro do GitHub PWA e aí vocês vão achar um repositório bastante extenso que tem várias aplicações progressivas e que mostra a diferenciação de cada plataforma como utilizar cada funcionalidade e o bacana é que vocês conseguem pegar essas aplicações pra servir de base pra um setup de uma aplicação que vocês queiram desenvolver tá então é bastante interessante e o meu tempo já está esgotando a moça Lígia me deu um sinal quem quiser conversar um pouco mais sobre PWA sobre desenvolvimento pra web sobre qualquer outra coisa ou ficou ainda se sentindo um pouco inseguro quando viu lá a fotinho da instalação de um PWA no celular que é só lá dois cliques vocês podem me procurar por Twitter tá é o e eu também vou estar circulando em algumas bancadas aqui a do Desprogramme a do Pylades e qual é a outra que a gente tá não lembramos enfim estaremos em algumas dessas bancadas é só vocês verem bancadas lá de comunidades de minas desenvolvedoras e com certeza eu estarei por lá e é isso então muito obrigado por terem participado e espero que vocês comecem a fazer as PWA de vocês hoje obrigada Obrigado.